A gente sempre tá falando de empreendedorismo e eu acabei de falar pra vocês do cheirinho, né? Do cheirinho gostoso, maravilhoso, que fica no ar. E que muitas vezes você chega num ambiente, você compra uma peça de roupa só por causa do cheiro. Você compra, na verdade, você fica ali sendo seduzido pelos produtos só por causa do cheiro. Você não quer nem sair dali, não, vou ficar aqui mesmo porque o negócio aqui tá bom. Quero sair daqui toda perfumada até. O cheiro é pro ambiente, mas eu que quero sair perfumada. Mas de verdade, gente, um ambiente com cheirinho gostoso faz com que bons amigos querem estar mais ainda perto de você. Te diz um pouco de você. Você sabia que a fragrância, ela diz um pouco de cada pessoa, do ambiente, daquele momento, de uma determinada situação. E o empreendedorismo cresceu também neste mundo dos cheiros. Hoje eu estou com a Ana Mourão, que é empresária, e também com o Tiago Mourão. Eles vão mostrar pra gente uma tendência que tem conquistado todo mundo. Que é a tendência aí que faz uma produção de fragrâncias maravilhosas e que é pra cada ambiente. Aqui no estúdio, eu já cheguei à conclusão que a gente tem que deixar um desse. Pra as pessoas acharem, nossa, aquele programa da Vanus vai lembrar do programa só em dizer assim, tu viu o cheiro? É diferente. Quando a gente vai pros outros programas, não tem aquele cheiro bom. Eita, gente, você vai brincar, é um marketing, hein? Tudo bom, meus amores? Bom dia, meu nome. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Que casal maravilhoso. Pensou em empreender juntos. Isso, desde o começo nós somos sócios na Galinha Ribotei. Ai, que bom, que bom. E eu vejo que o cheiro faz bem. E convergimos pra esse... Vamos contar a história de vocês. Eu quero que vocês contem essa história. Como foi que chegou as fragrâncias na vida de vocês dois? A gente começou, Vanusa, na verdade, vendendo produtos importados, né? E com o tempo, a gente trabalhava com marcas premiums. Essas marcas exigiam muito estudo, muito treinamento. E a gente foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. E descobrindo que no Brasil a gente conseguia matéria-prima tão boa, hoje em dia, né? Como na França, como nos Estados Unidos, a gente tinha acesso à mesma matéria-prima. Coisa que era impensável nos anos 80. E caro. E caro, exatamente. Não chegava na vida de todo mundo, né? Não, não. Mesmo na Europa, a história da perfumaria era uma coisa sempre inacessível. Isso. E com o tempo que foi popularizando. Ai, eu me lembro que quando eu fui pra Paris, uma das coisas que mais me chamou atenção foi a questão dos perfumes. E mesmo lá, eu ainda vi alguns amigos dizendo, ai, não sei se eu vou levar perfume tal pra mim. Porque a valorização, tanto financeira, do perfume, mesmo sendo um mundo do cheiro, custava caro. E hoje a gente está no Brasil e poder trazer essas fragrâncias pra gente com um valor bem mais acessível. Ter acesso, né? É bom. Tudo que é bom, é bom. Outro ponto que desenvolveu muito foi o marketing olfativo. Isso que você relatou aqui, fez a introdução antes da gente entrar. É exatamente isso. Hoje o marketing olfativo, ele direciona todo o mercado. Porque o olfato, ele é uma ativação no seu subconsciente. Então, você já vai estar mais feliz ou mais triste, mais disposto ou menos disposto. Vai querer levar aquela peça que está bonita, mas por causa do cheiro, parece que está mais bonita ainda, né? Em determinado momento, ele está tão no seu subconsciente que você nem percebe que está sentindo aquela fragrância. E ela vai te estimular, ela vai te agostar as papilas gustativas. Então, assim, ela vai te trazer no teu subconsciente a ativação que a tua marca precisa. Muito bom. E hoje, vocês trouxeram alguns produtos que fazem a diferença para os ambientes. Sim. Bom, hoje a gente trabalha, principalmente, a gente trabalha em várias áreas diferentes, né? Desde os presentes, que a gente vai ter os difusores, os sabonetes líquidos, as velas perfumadas, perfumando festas e eventos. Porque também é legal acrescentar que é cientificamente comprovado que o cheiro, ele ajuda a marcar um momento na memória da pessoa até 10 vezes mais que a imagem. A gente tem aquela, nas consultorias de imagem, a gente fala, olha, a primeira imagem é aquela que fica. Isso. Mas o seu cheiro fica mais que a sua imagem. Fica. Até 10 vezes mais. Então, a gente trabalha muito também com lembranças, né? Que essa é a origem, assim, da palavra, por exemplo, um nascimento. Você consegue, de repente, marcar o nascimento do seu filho pelo olfato, pela memória, né? Você consegue gravar o dia do seu casamento pela memória. Muito legal. E eu percebi que você trouxe algumas, para mostrar aqui, para dizer, trouxe a vela, trouxe também aqui, como são chamados? Os difusores e os sprays. Aí eu pergunto para você, os ambientes, estamos em casa, o que seria interessante usar? Quer explicar, Thiago? Vamos lá. Sempre a perfumação, estava, inclusive, falando isso para uma cliente ontem, quanto mais mecanismos de perfumação, melhor a projeção. Pronto. Porque quando a gente fala em perfume de ambiente, perfumes corporais, a gente fala em fixação, no ambiente é projeção. Sim. Quanto mais ele vai estar projetado, então vai depender muito da altura, do substrato que ele vai ter. Por exemplo, a gente pode perfumar uma poltrona e ela vira um difusor. Então a gente criou, nos nossos estudos, esse que é um refil, que você pode tanto repor o difusor, quando ele já foi usado, como perfumar direto o ambiente. E aqui com a mesma fragrância você vai ter a vela. Então assim, você vai ter mecanismos de fixação da fragrância. E quando o assunto é roupas? A gente tem percebido muito as camisetas colocadas em sacolas, quando você vai receber o produto, o produto está extremamente cheiroso. Qual o cuidado que você tem que ter na hora de você passar um cheiro para aquele produto, para que não manche? Tem que ser um produto específico. Lógico, temos duas alternativas. Aqui, por exemplo, esse produto, ele pode ser utilizado para perfumar diretamente a roupa, como eu estava mostrando para você, o seu estofado ou alguma outra coisa. E a gente tem também o que a gente chama de água perfumada, que ela pode ser utilizada para passar a roupa. Então ela vai ter um leve toque de amaciante e que vai ajudar nessa fixação da fragrância também na roupa. Muito bom. Gente, hoje nós trouxemos aqui para o nosso programa esse casal maravilhoso para falar de empreendedorismo quando o assunto é fragrâncias personalizadas. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? Qual é o Instagram? É arroba galeribotê, que é esse nome aqui da loja, né? E aí as pessoas podem entrar também pelo link do WhatsApp, que está na nossa bio. E a gente pode deixar o telefone, se você quiser. Sim, pode, sim. Que é 999-39-6392. O prefixo é aqui do Piauí. Sim, muito bom. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Nós estamos a cada dia incentivando mais e mais o empreendedor, a empreendedora a empreender e crescer com o que há de melhor e com o que a gente tem aqui. Nós temos um mercado valioso, temos um povo extremamente inteligente, assim como vocês, e dá para a gente fazer a nossa economia girar dentro do próprio estado do Piauí. E é por isso que a gente agradece, tá bom? A gente agradece. A gente agradece. Nós estamos lisonjeados com o convite e parabenizar pela tua iniciativa, porque você fazer a energia, a economia, nesse momento de pós-pandemia ou fim de pandemia, é importantíssimo para a nossa economia. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Vocês fazem delivery também, né? Sim, fazemos. Fazemos, sim. É só chamar no Instagram, gente. Tá certo. Obrigada.